Nasceu lá em Tanabi, confião adomador, no seu passado de glória, muitos porto ele amansou. A montaria de touro, foi ele que inventou, quem não viu não acredita, sua sala de visita, tem muitas taças bonitas, os troféus e as medalhas com carinho ele guardou. Parece que eu estou vendo, sair do brete um burrão, Zé Ribeiro amontado, no lombo desse pagão, o burro pulava feio, cavando terra do chão. É gente por todo lado, Zé Ribeiro emocionado, pelo povo carregado, todo mundo em voz alta, Zé Ribeiro é campeão. A narração de rodeio, Zé Ribeiro quem criou, e muita gente famosa, por sua escola passou, e muitas frases tão lindas, por esse mundão ficou. Eu estilo desse peão, com o microfone na mão, agradava a multidão, foi milhares de rodeio que o Zé Ribeiro a narrou. Eu inventei essa moda, na minha imaginação, comecei com Deus na frente, e minha viola na mão, falar bem de quem merece, caboclo de estimação. Ele é o único brasileiro, meu amigo Zé Ribeiro, foi um dos que é o primeiro, que nos rodeia em Barreto, foi o tetracampeão. Música Música